MÚSICA MÚSICA Olha lá, o Felipe já está ali, olha, do lado do 10 Copa e patinga de futsal, família Essa é a copa aqui da minha cidade O João está preparando aqui a premiação Fala, João E aí, galera, jóia? É isso aí, hein Só taça top, hein, mano Como é que funciona? Tem premiação para o artilheiro? Tem, a gente tem premiação para o artilheiro De cada categoria E para o melhor goleiro Olha, a luba de ouro aí, o jogador de ouro E essa chuteira aqui? Diferenciada, né? Bonita, né, mano? Olha aí, família Daqui a pouco vamos descobrir quem vai ser o campeão No final da Copa Empatia de futsal A famosa Liesp é a medalha Olha Olha, vai ser um jogão, hein A torcida já está preparada aqui Vamos fornecer chuteira para o time aí Aqui valeu, men Vai lá, faz gol com ele, hein Aí, ó E nós ajuda o time do jeito que pode Fornecer uma chuteira mercurial ali O menor fazer gol Começou, hein Cena de entrada aí Os times entrando em campo Vamos ver qual vai ser o placar desse jogo Olha aí Está valendo troféu Está valendo medalha Eu acho que vai ser um jogão Ele está ali com a camisa 11 Creio que ele seja o capitão, né Está ali do lado dos juízes Eu vou falar uma coisa Esse time de azul está uma panela Tudo pronto para começar Olha o Martial, família Foca no Martial do Manchester United Olha o homem E vai começar Olha, olha Nossa Nossa Quase que o Taylor marcou o gol Pode perder essa bola, gente Boa, gol Ei, Nicolás Ei, Nicolás Aê Nossa Olha o Martial na cobrança de falta O homem quer jogo Da ideiazinha Da ideiazinha Da ideiazinha Nossa, mano Aê Tira Brava Boa noite! O jogo está empatado! Olha a torcida aí, o Sassá colou, está o Sassá, está o Enzo. E o jogo empatou, está pegando fogo o jogo. Está faltando gol do Zinho. 1x1 por enquanto. 1x1 por enquanto. 1x1 por enquanto. É dois gols do homem. Sabe por que ele está fazendo o gol? Está com a chuteira, galera. Colocamos a chuteira do sucesso nele. Com a chuteira do Riqui, ele mete gol fácil. O Placamarca 2x1. Parada técnica, pausa técnica aí. O time de azul está fazendo um bom futebol. Mas ainda tem jogo, 2x1. Ainda é jogo. O time de vermelho ali vai rever as estratégias agora, a equipe do SESI. Vamos ver como que vai proceder os próximos momentos. Esse é já o fim do primeiro tempo? Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, 2x1. Aí, galera, ó. Indo o primeiro tempo. Os jogadores estão conversando. Olha o Gleição que está sendo juiz. Fala, Gleição. Tudo bem? Fala tudo, as ruquinhas. Como está? Bom ou não? Só na paz? Só na paz. É isso aí, hein? Vamos juntos. E o Placar 2x1. O Kaique está aí também. Salve, Kaique. Comensário, equipe aí, administrando a final. Tranquilidade? Boa. E aqui o time vencedor até o momento. Oi, Ideu. Fala comigo, Ideu. Fala comigo, Ideu. O que você está achando dessa final aí? Maravilhoso, né? De poder fechar a competição com chave de ouro. É isso aí. Tranquilo. O putiçal respira, né? Respira e Patinga tem mostrado isso, né? Já visto os últimos resultados das competições que tem disputado. É isso aí, time de Patinga, que é referência no esporte de putiçal. Isso aqui são a futura geração, né, jogador? Passa, 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 passa. Aê, aê, é isso aí. Vamos lá, galera. Vai começar o segundo tempo, hein? Se preparem, se preparem. Olha os heróis aí da final até o momento. Tudo bom? Continua nesse pique que vai ser campeão, hein? Com certeza. Vamos lá. Puxa a orelha desses jogadores. Orienta mesmo. Ô, Arthur. Nada de bem que atrasse. Principalmente que atrasse. Você não tem. Não pode não, é perigoso demais. Você tem que são rápidos. Não, não. Não, não. Não, não. Bora, Jay. Boa noite! Boa noite! Boa noite! O placar está marcando 3x1, 3 gols do Niklas, fez um head-trick, está deitando, mano. O placar está marcando 3x1, 3 gols do Niklas, fez um head-trick. O placar está marcando 3x1, 3 gols do Niklas, fez um head-trick. O placar está marcando 3x1, 3 gols do Niklas, fez um head-trick. Não, não, não. Está bom, está bom. O placar está marcando 3x1, 3 gols do Niklas, fez um head-trick. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?